Motivação, disrupção e network no Black Mentor do Acelerador de Resultados, Rogério Menossi. Acelerador de Resultados, Rogério Menossi A política, o cenário econômico, o político que influencia o econômico, isso está todo mundo feliz. É um dia muito especial para nós, a Menossi. É um dia de lançamento do nosso novo funcionamento de marca para o mercado, mostrando um pouco mais das nossas tecnologias, metodologias novas, que a gente vem aprimorando e desenvolvendo para trabalhar e desenvolver o principal ativo das empresas, que são as pessoas. Acelerador de Resultados